Uma casa ampla, próxima ao centro, com quatro dormitórios e outros dez imóveis, são as ofertas desta semana da Vildimóveis. Você está procurando casa para morar? Nós temos o imóvel que você quer. Milson Vild, da Vildimóveis, nos apresenta esta casa, que fica bem pertinho do centro, pertinho do Grêmio Esportivo Bagé. Como é que a gente pode situar e depois começar a detalhar essa casa? Pois é, Falcão, a Vildimóveis nesta semana está ofertando aos seus clientes um excelente imóvel na Cora Ledo Blanco, 1275. Cora Ledo Blanco é o nome da rua, pertinho, como eu já disse, do Grêmio Esportivo Bagé e estamos aqui a duas quadras do INSS, ou seja, uma zona bem central. Uma zona central, bem localizada, uma zona boa para morar. Bem residencial, tranquilo, sem muita barulheira, tudo aquilo que dê bom a gente precisa para quem quer tranquilidade. Agora vamos detalhar essa casa. Esta casa, Falcão, ela possui dois pisos. O andar superior, ele possui quatro dormitórios, sendo uma suíte. Possui duas salas, um banheiro social. E na parte terra, a cozinha ampla, com uma sala, um dormitório. Pode ser um dormitório com suíte ou uma varana, a opção é do cliente, né? A garagem para quatro carros, possui também uma área social com churrasqueira e mais uma dispensa. E importante também ressaltar, Falcão, o pátio, né? Muito bom o pátio. Inclusive, já possui até um canil e árvores certíferas e possui também duas caixas d'água, que sempre é importante ressaltar. Sem dúvida. Bom, esta casa, ela deve estar com a documentação toda em dia, enfim. Como é que a gente faz para negociar? Pois é, Falcão, antes da negociação, eu gostaria de falar da área, né? Ela tem 270 metros quadrados de construção e um terreno de 15 por 30 de frente a fundo. Portanto, um terreno amplo, um terreno bom, um espaço bem grande. Para quem tem família grande, é o ideal. Orientação solar também perfeita, né? Ele é frente oeste e, portanto, uma boa luminosidade. E claro que a partir dos fundos da casa, onde a insolação dos quartos, enfim, pega todo o sol nascente, quer dizer que está tudo acertadinho. Perfeito, perfeito. Importante também ressaltar a construção em si, né? Ela possui, ela é feita com uns pisos com cerâmica, né? As aberturas, por exemplo, as janelas, tem janela no fundo que é com ferro, as de cima são de madeira e de alumínio. Então, o fator construtivo, de excelente qualidade, Falcão. Além da segurança com grade, enfim. Sem dúvida, grade na frente, tem o portão também, o portão e depois o portão da garagem, ou seja... E é eletrônico. Exatamente, a segurança total para que o morador não se exponha na hora da chegada. Bom, mas nós falamos de negociação. Como é que a gente pode operacionalizar isso? Inclusive, se tem gente interessada, que eu tenho certeza que vocês estão nos assistindo, estão interessados para visitar essa casa. A casa, como podemos ver, ela está desocupada, a chave está com a imobiliária. Basta comparecer, basta passar na imobiliária, contactar com o cliente, com o corretor e o cliente poderá olhar o imóvel. E o din-din, o bem bom da coisa? Esse imóvel está a 350 mil reais, podendo ser financiado se o cliente preferir. Existem condições de negociar com vocês, até mesmo entram em contato com o proprietário para parcelar, de repente, se não pode financiar? Toda proposta é bem-vinda, Falcão. Toda proposta é bem-vinda. E falando em financiamento, é importante ressaltar também que a Viu de Imóveis é correspondente a Caixa, e encaminha toda essa parte de financiamento junto à Caixa Federal ou a outro banco que o cliente entender. Muito bem. Mais alguma coisa a considerar ou acrescentar? Acrescentar que a Viu de Imóveis também tem assessoria jurídica, e também dizer a todo o proprietário de imóvel que gostaria de ver o seu imóvel nesse espaço, compareça na Viu de Imóveis e vamos conversar a respeito. E vamos vender imóveis por Bajé Interno. As vendas estão ainda relativamente aquecidas e o momento é bom para negócios. Perfeito. Obrigado, Nilson. Esta foi a primeira oferta da Viu de Imóveis desta semana.